E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que recebeu só 30% dos projéteis de artilharia prometidos pela União Europeia. Ele também acusou Donald Trump de estar ao lado de Putin. Segundo o líder ucraniano, dos milhões de bombas prometidos pela União Europeia para ajudar o país na luta contra a Rússia, apenas 30% foi de fato enviado. Depois de dois anos de guerra, a Ucrânia enfrenta um desgaste e os conflitos internos dos aliados prejudicaram os suprimentos. O exército passa por uma escassez de artilharia para se defender na linha de frente. O bloco europeu se comprometeu no ano passado a fazer esse envio à Ucrânia até o fim de março de 2024. Mas em janeiro, reconheceu que só poderia entregar metade. O presidente ucraniano também acusou Donald Trump de estar ao lado do mandatário russo Vladimir Putin e alertou que milhares de pessoas podem morrer sem a nova ajuda americana a Kiev. A afirmação foi feita durante uma entrevista do líder ucraniano em um momento no qual o presidente americano, Joe Biden, tenta convencer os republicanos da Câmara dos Representantes a autorizarem o desembolso de 61 bilhões de dólares adicionais para a Ucrânia.